Provérbios 13, 2 Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se a violência. Irmãos, o que tem saído das nossas bocas? Queremos boas colheitas, porém se plantarmos frutos ruins, sementes ruins, delas colheremos. Então profetize bênçãos e não maldição. Torne real aquilo que você quer através das suas palavras. Boa noite. Boa noite.